A Igreja Manancial da Fé nasceu em setembro de 2008 na cidade de Mogi das Cruzes. Nós estávamos com um grupo de um pouco mais de 20 pessoas apaixonadas por Jesus e com o sonho de ganharmos mais almas para Jesus. E nesse contexto que nasceu a Manancial da Fé, nós começamos num prédio bem pequeno, alugado, um salão com 100 metros quadrados. E ali nós começamos o nosso trabalho e a igreja foi crescendo, Deus foi abençoando. Ingressamos também com um programa na televisão, na rede local. E recentemente nós mudamos para um auditório maior, bem no centro também de Mogi. Nós temos hoje, ocupamos um galpão de mil metros quadrados, nós temos um estacionamento para 150 carros. Avançamos muito nas redes sociais, avançamos muito no nosso canal do YouTube. Estamos vivendo algo incrível da parte de Deus. No início do Ministério Pastoral, o maior desafio foi a falta de conhecimento, falta de experiência em gestão ministerial. Alguns desafios que foram surgindo, tivemos que ir aprendendo com mais dificuldade do que aquele que está vinculado à Rede Inspire, que tem todo um suporte. Conheci a Rede Inspire através de um amigo que falou sobre a Rede Inspire. Vim até a cidade de São José. Uma semana seguinte aconteceria a Conferência Inspire. De lá para cá, temos caminhado juntos todos os anos na conferência, nós trazemos a nossa equipe. Eles voltam com uma visão mais aberta, voltam inspirados. Por isso que esse termo em Rede Inspire é para nos inspirarmos. Eu sempre digo que a Rede Inspire é para nós virmos, nos inspirarmos e adaptarmos à nossa realidade local. É muito maior, mas eu sempre digo que nós podemos também implantar dentro da nossa realidade. E temos feito isso, graças a Deus, com muito sucesso. A igreja nossa cresceu. Nós, quando entramos na Rede Inspire, nós estávamos em torno de 250 membros. Hoje nós estamos com 800 membros, aproximadamente. E foi um divisor de águas. Foi um divisor de águas. O que me fez procurar a Rede Inspire foi, naquele momento que a igreja, nós estávamos e que eu vejo que a maioria das igrejas passam por esse desafio, é quando você ouve do membro assim, ele saiu da igreja ou você encontra ele depois, Poxa, não tive, ah, é porque eu fiquei doente ou fiquei afastado um mês, dois meses, ninguém me procurou. Isso porque a igreja vai crescendo. E aí foi naquele momento que eu parei e comecei a orar e pedindo para Deus uma direção, para como que nós iríamos crescer de maneira saudável e que pudéssemos pastorear essas pessoas mais de perto. Então, o meu maior interesse, quando eu vim para a Rede Inspire e nós viemos, era implantar as células, conhecer melhor o trabalho de células. Em fevereiro de 2016, nós abrimos cinco células e com todo o suporte da Rede Inspire, os estudos, os treinamentos. E eu brinco com a minha liderança que nós temos menos problemas do que antes, porque existe esse pastoreio de perto, o discipulado de perto, o vida na vida. Isso foi fundamental e nós estamos com uma igreja bem saudável. Antes da Rede Inspire e hoje, como eu disse, há um divisor de águas, nós vivemos uma outra realidade. Éramos uma igreja saudável, sadia, mas a Rede Inspire nos impulsionou, nos fez crescer, nos fez avançar muito mais rápido. As ferramentas que a Rede nos oferece através do portal, desde séries, ministrações, os treinamentos. Então, isso tem ajudado muito a nossa equipe ministerial. Todos eles participam, todas as semanas dos treinamentos que a Rede disponibiliza. Então, a igreja vai crescendo mais rápido. Uma coisa é eu ter uma experiência, um outro, vir plantar. Nós já pegamos algo pronto da Rede Inspire. Então, isso impulsiona muito rápido. Tem todo suporte. A Rede Inspire nos coloca à disposição esse aparato para dar uma sustentação em todos os ministérios da igreja. Foi um tempo incrível que nós estamos aí. Eu diria hoje para um pastor que está começando uma igreja, ele procurar, sempre caminhar com pessoas que estão à frente dele, para que ele possa olhar e adquirir experiência. Eu diria também, muito amor a Deus, amor às pessoas, servir a Deus, servir o reino, servir a noiva. E acho que esse é o fundamental. E ter uma vida inspirada em Deus e inspirar pessoas, abençoados para abençoar. Eu sou apaixonado pela Igreja Balancial da Fé, mas eu acho que é essa questão da igreja família. Esse conceito nós temos, já tínhamos hoje, muito mais forte. A pessoa, quando ela entra numa igreja família, ela é acolhida de maneira diferente. Ela não frequenta uma instituição religiosa, ela frequenta uma família. E famílias todas passam pelos seus desafios. E o que nos faz ficar mais fortes, mais unidos, é uma família que caminha junto, compreende as dificuldades, ela se ajuda mutualmente. E a família é a maior instituição de Deus, a família e a igreja. E elas têm que caminhar muito junto mesmo esse conceito, família e igreja. E a igreja e a família é o plano perfeito de Deus. Eu me chamo Márcio, sou casado com a Flávia. Nesse ano de 2022, nós iremos completar 25 anos de casado. Nós temos dois filhos, o Felipe e o Mateus. Todos estamos na igreja, amando a Deus, servindo a Deus, no reino. E sou de Mogi das Cruzes, sou mojiano. Estamos trabalhando muito para mudarmos a realidade de Mogi, da nossa região e aonde Deus nos levar.